Bom, boa tarde turma, me chamo Marcelo, eu atuo aqui no Ablu como coordenador de qualidade de testes de software, junto ao time de tecnologia, com a missão de ir aprimorando ao máximo o quesito de qualidade em todo o processo de desenvolvimento de software. E um tema que eu quero compartilhar com vocês é referente aos princípios de testes de software, eles são baseados em sete principais princípios, e eu vou deixar aí na sequência para vocês conferirem. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, sou responsável pela frente de coordenação e liderança do time de QA, de qualidade de software, de QA como um todo, não só um time específico que cuida de homologação, mas os demais integrantes que fazem parte dos demais times da companhia. Estou aqui há quase três meses, vou completar três meses na semana que vem, mas a minha bagagem no mundo de QA, no mundo de testes, já tem mais ou menos aproximadamente pouco mais de 12 anos, e nesses 12 anos em si eu tive grande foco na atuação voltada para varejo, mais especificamente varejo digital em mundo de e-commerce, com duas experiências principais de quase oito anos, e agora eu estou nesse desafio aqui junto com vocês na Blu, tá? Para o papo reto de hoje, o que eu vou compartilhar com vocês, tá? Uma visão pode dar um ar que é um conceito, um contexto muito teórico, tá? Mas o formato que eu procurei distribuir a visão dessa apresentação foi com um olhar para ficar um pouco mais leve o entendimento e compreensão desse tema em si, tá? Que é focado nos sete princípios de teste de software, tá? E como que vai funcionar essa apresentação? Então, serão três temas, três tópicos principais, tá? Eu vou dar uma visão minimamente sobre a origem dos princípios de teste, os seus sete princípios em si, tá? E uma conclusão para dar uma visão resumida, né? Da forma como esses sete princípios contribuem no papel do QA, do testador, no seu dia a dia de trabalho, tá? Então, vamos começar pela origem, tá? Mas antes disso, tá? Só para contextualizar, eu estou colocando um alertazinho importante aqui na apresentação, é que quando eu for passar por cada princípio, eu procurei quebrar em três informações principais com legendas, tá? Para facilitar como que está desencadeado cada contexto de informação para cada princípio, tá? Cada princípio vai estar estruturado em três mini-bullets principais, tá? Que é a explicação do conceito do princípio, tá? Que vai estar com essa imagem relacionada, a importância daquele princípio em si, tá? E um exemplo do dia a dia que pode acontecer, né? Que possa ter relação também com aquele princípio em questão, tá? Então, eu só deixei esse slide aí de alerta para vocês terem ciência de como que vai ficar estruturada a apresentação, tá? Mas bora lá para a origem, né? Os princípios de teste de software, né? Eles foram formalizados pelo ISTQB, que é um órgão internacional, tá? Que vem de International Software Testing Qualification Board. É como se fosse uma instituição, uma empresa, uma fundação, que ela sempre se baseia, essa estrutura, em boas práticas e experiências da indústria, tá? Ela surgiu, ela surgiu, né? Através de décadas de pesquisas e evolução na engenharia de software. Sempre procurando refletir o entendimento sobre falhas comuns e a importância de testes sistemáticos em cima das aplicações que são desenvolvidas no dia a dia, tá? A origem desses princípios, né? É uma evolução coletiva da comunidade de testes, então é algo colaborativo para as pessoas, né? Com o ISTQB junto, desempenhando um papel importante em sua formalização e disseminação por meio de seus currículos e certificações. Quando eu falo ISTQB, turma, é a nível de visão global, tá? A gente tem uma instituição baseada aqui no Brasil, que seria o BSTQB, tá? Que é o mesmo conceito da sigla, mas olhando para a nossa base local aqui no Brasil, tá? E eles fomentam bastante questões de formações e certificações específicas na área de qualidade de testes de software para ir aprimorando e aplicando esses conceitos no dia a dia do trabalho no mundo do QA e também disseminando essa cultura com os demais integrantes da companhia ou do time ou dependendo do contexto, né? Um pouco mais amplo nesse quesito. Então, a origem dos princípios de testes como base foram fomentados e estruturados através dessa prática e dessa abordagem. Bom, vamos começar pelos princípios, né? São sete, como eu havia mencionado anteriormente, né? Seriam esses sete que eu estou demonstrando agora. Eu não vou citar cada um neste momento porque os próximos slides vai dar ênfase detalhada de cada um, tá? Então, só para vocês terem uma prévia, né? De como que está instituído esses sete princípios. Eu deixei com uma numeração, mas não quer dizer que é uma numeração que tem que seguir essa sequência ou que está denominado dessa forma, tá? Eu peguei com base em artigos e materiais da área e principalmente de um material que reforça esse contexto que estava no sequenciamento. Eu procuraria deixar essa numeração na frente, né? Também para facilitar a acessibilidade das pessoas para compreender como está separado cada um desses princípios, tá bom? Então, bora começar pelo primeiro, né? Primeiro princípio, o teste mostra a presença, né? E não a ausência de defeitos. E qual que é o conceito, né? Qual que é a explicação em cima desse princípio, né? O objetivo principal dos testes é identificar defeitos no software. Eles ajudam a encontrar erros, falhas e defeitos. Mas não podem garantir, né? Que o software está completamente livre de defeitos. Mesmo que todos os testes passem, tá? Então, é um ponto importante que esse princípio aborda e dá como visão para as pessoas da área, tá? E qual que é a importância desse princípio, né? Desse princípio para o testador, para o QA e para os demais integrantes. Esse princípio destaca que, mesmo após rigorosos testes, não podemos afirmar com certeza absoluta que o software está livre de todos os defeitos. Então, partindo desse princípio, né? É importante gerenciar as expectativas e focar em melhorar continuamente o processo de teste e a visão de cobertura também. Para ter uma maturidade de como está sendo feita a estrutura da base de testes para validar o software em questão. E um exemplo, né? A gente pode imaginar um aplicativo de meio de pagamento online, né? Que passou em todos os testes de funcionalidade, mas mesmo assim, no ambiente de produção, um bug identificado, né? Surge quando uma combinação específica de cartões de crédito é usada e foi algo que não foi previsto durante os testes, tá? Então, é um exemplozinho aí, meio que genérico para dar um contexto de como se enquadraria e se enquadraria nesse tipo de princípio, que é o atorno. Bom, vamos para o próximo, que é o princípio 2, né? E testes desositivos são impossíveis, tá? E qual que é o conceito disso, né? Devido à complexidade, né? Ao número de combinações possíveis de entrada, condições e fluxos em um software, testar todas as possibilidades é inviável. É algo que é fato, independente da companhia, organização a qual um grupo de pessoas façam parte, tá? Aí, em vez disso, né? Os testes devem ser priorizados com base no risco e na criticidade das funcionalidades. E qual que é o bravo de importância desse princípio, né? Ele ajuda, né? Os testadores a serem mais eficientes, priorizando os testes em áreas de maior risco ou importância. Em vez de tentar cobrir cada detalhe possível, tá? Então, é muito uma visão, assim, de probabilidade e impacto de funcionalidades que possam ter uma alta incidência de problemas, os defeitos ou falhas e ter uma atenção maior de cobertura em cima desses contextos. Ou compreender também, através de dados de usuário, quais são os fluxos mais utilizados, quais são funcionalidades de maior relevância para o negócio da companhia e para o usuário final que está fazendo uso dela, tá? Bom, aí tem um exemplo, né? Do sistema de e-commerce, né? De testar todas as combinações possíveis de produtos, métodos de pagamentos e promoções, por exemplo, vai variar muito o tempo. Em vez disso, né? Os testes podem ser concentrados em métodos de pagamento populares, os mais usados, por exemplo, tá? E em produtos que têm histórico de problema. Porque tendo uma base de informações que referenciam tais condições, ocasiona uma probabilidade maior de identificação de defeitos, por exemplo. Poxa, então vamos seguir aqui uma estratégia de testes que tenha um olhar, um preciosismo nesses casos. Então, ter uma maior atenção, uma maior cobertura de testes em cima desses quesitos, tá? Então, isso que é bacana deixar alinhado, né? Que alinhar essa expectativa, né? De testar tudo acaba sendo impossível, tá? Inviável, na verdade, devido ao tempo de entrega, ao tempo de como o mercado acontece em relação a concorrentes e entre outras situações também. Tá? Bom, vamos para o princípio 3 aqui. Que é, testes antecipados economizam tempo e dinheiro, né? Esse é um princípio bem bacana e eu vejo que é algo que vem sendo aprimorado aqui dentro da companhia, tá? E tem práticas no dia a dia que viabilizam isso também para garantir que isso ocorra, tá? Encontrar defeitos, né? Qual que é o conceito desse princípio, né? Encontrar defeitos nas fases iniciais do ciclo de vida e desenvolvimento de software é bem mais barato, né? E menos complexo do que corrigi-los nas fases posteriores. Portanto, os testes devem começar o mais cedo possível, como na fase de definição de requisitos ou, por exemplo, uma cerimônia de refinamento garante que tudo esteja detalhado e alinhado conforme se espere de expectativa de desenvolvimento daquela feature daquele novo produto ou daquela funcionalidade e assim por diante e também tendo movimento na visão de design. É algo importante também quando a gente pensa em times que estão integrados junto a equipe de produto e a engenharia mas que viabilizam e tangibilizam uma visão de experiência de como que vai ser a navegação daquela jornada daquele fluxo em uma aplicação em específico, tá? E qual que é a importância desse princípio? Esse princípio incentiva a implementação de práticas desde o início como revisões de requisito, testes de unidade e integração contínua o que reduz os riscos de defeitos caros no final do processo de desenvolvimento, né? Quanto mais antecipadamente você identificar defeitos, né? Acaba sendo tendo um custo bem menor, né? Bem inferior do que uma fase de desenvolvimento ou um momento pós entrega diversão para o usuário que ele acaba identificando e tem que mobilizar todo mundo para estar aquela situação em questão. Então, a ideia é sempre trazer o conceito e a abordagem de teste o mais antecipadamente possível nas etapas de desenvolvimento de um produto, tá? Aí tem um exemplozinho, né? Realizar revisões de requisitos com as partes interessadas antes de iniciar o desenvolvimento pode identificar requisitos ambíguos ou inconsistentes evitando retrabalho e ajustes mais tardes. Tem uma abordagem bem conhecida no mundo de qualidade de teste de esforço que a gente chama de shift-left testing. Quando a gente fala shift-left é de sempre mover as etapas de testes mais para a esquerda possível. Desde uma etapa de design uma etapa de prototipação como vai ser desenhada uma experiência pelo time de UX por exemplo ter um papel de criar participando daquela situação para ele também opinar e entender como vai ser desenvolvido vai ser criado naquela experiência e dar as devidas sinalizações onde pode ocorrer problema ou se aquele fluxo faz sentido ou não. E nas etapas seguintes de concepcionar uma documentação levantar uma user story também ter uma participação ativa envolvente do que há nessas agendas para garantir essa revisão e que ele tenha essa visão e também consiga opinar e sinalizar pontos que estão incoerentes ou que precisariam de ajustes também. Isso não somente na visão do que há mas até mesmo no refinamento a gente tem papéis cruciais que fazem parte dessa cerimônia desde um PO desde o desenvolvedor e do próprio que há mesmo que são três pessoas-chave para garantir que o que se espera de expectativa para ser desenvolvido seja atendido através dessa cerimônia desses meetings que são combinados e quando for colocar a mão na massa efetivamente não gera nenhuma dúvida a incerteza de como deve ser construído aquele módulo aquela personalidade aquele produto aquela melhoria e assim por diante então trazendo isso sempre de forma antecipada ajuda a economizar tanto tempo e dinheiro também com o decorrer da evolução do produto em si vamos para o princípio 4 os defeitos se agrupam qual que é o conceito desse princípio a experiência mostra que a maioria dos defeitos encontrados durante o teste tende a estar concentrada em um pequeno número de módulos ou áreas do sistema isso pode ser devido a complexidade mudanças frequentes ou falta de entendimento claro desses módulos qual que é o grau de importância desse princípio em si ao identificar as áreas problemáticas os testadores podem direcionar seus esforços para onde são mais necessários aumentando a eficiência dos testes a gente pode ter situações que poxa tem um fluxo lá no e-commerce que tem uma certa frequência ou recorrência de melhorias e ajustes no fluxo de carrinho por exemplo o QA tem da visibilidade que isso é algo frequente ele vai gerar os seus esforços com uma maior escalabilidade em cima do carrinho por exemplo ou em pontos que tenha relação com ele e garantir uma melhor cobertura de testes e consequentemente ele vai ter uma melhor visão da identificação de bugs nesses módulos que são mais afetados no dia a dia e que passam por evolução constante por exemplo então ele consegue ter uma visão estratégica que poxa vai ter uma probabilidade de agrupamento de bugs nesse módulo do que por exemplo na tela de login ou na tela de cadastro e assim por diante quando a gente fala em defeitos que cell groupam também cabe na visão e posição do QA ter um olhar analítico e crítico para compreender essa probabilidade de onde que pode ocorrer a identificação desses itens também tem um exemplo em um sistema de gerenciamento de clientes a maioria dos defeitos pode estar no módulo de processamento de relatórios devido a sua complexidade e atualizações frequentes e priorizar testes nesse módulo pode levar a uma detecção mais rápida de defeitos então tendo essa visibilidade essa maturidade de compreender pontos chaves do produto também contribui na visão do QA de conseguir ter uma maior agilidade e eficácia na identificação de bugs de forma mais rápida vamos para o princípio 5 que é os testes se degradam qual que é o conceito dele em si repetir os mesmos casos de testes continuamente tende a fazer com que os testes percam eficácia na descoberta de novos defeitos e para continuar a encontrar novos defeitos é importante esse é um caso importante que a base de casos de testes tem que passar por revisões e atualizações contínuas regularmente é algo importante e qual que é o grau de importância na visão do QA para este princípio esse princípio ele enfatiza a necessidade de revisar e variar as estratégias de testes para que novas falhas sejam descobertas e para que o processo de testes se mantenha relevante a gente tem uma base de testes de repositório de casos de testes poxa existe uma certa manutenção uma certa ocasionaridade não é algo recorrente aquilo pode acabar não sendo mais efetivo no dia a dia quando for efetuar novas baterias de testes pode ser por questões de a massa que está sendo utilizada o tipo de fluxo que está sendo feito as possibilidades de combinações e se não existe uma manutenção devida em cima disso consequentemente aqueles testes acabam não fazendo mais sentido no dia a dia não acabam agregando valor por assim dizer e como exemplo a gente tem um sistema de gerenciamento de vendas se os mesmos testes são executados todos os dias eles eventualmente deixarão de identificar novos problemas adicionar novos cenários de testes baseados em mudanças recentes no código ou em feedback dos usuários são meios que contribuem para aumentar e melhorar também a eficácia dos testes que estão sendo feitos então é bacana compreender poxa quais são as mudanças sequentes de códigos que ocorrem em cima da aplicação pegar feedbacks do usuário para compreender o modo como ele utiliza a aplicação ter uma visão de bugs que ocorrem em ambiente produtivo para compreender quais são prováveis combinações que o usuário utiliza prováveis fluxos que ele faz no dia a dia e ter isso como referência para ele atualizando e fazendo a devida manutenção em cima do repositório de casos de testes tanto no viés de uma base de repositório de testes regressivos cenários core por exemplo ou até mesmo os cenários novos que venham a surgir com base nas demandas novas que vão aparecendo no dia a dia de trabalho o sexto princípio os testes dependem do contexto esse é um ponto bacana de levar em consideração e qual que é o conceito em cima dele as abordagens de testes devem se adaptar ao tipo de sistema que está sendo testado a gente tem diversos tipos de sistemas pode ser algo relacionado a aplicativos móveis sistemas financeiros e jogos por exemplo e cada um desses contextos dessas situações exigem estratégias e tipos de testes específicos nesse caso o que é importante levar em consideração reconhecer que não existe uma abordagem única para todos os testes garante que as estratégias de testes sejam mais eficazes e apropriadas para o tipo de sistema em desenvolvimento e como que a gente pode pegar exemplos para dar uma visibilidade desse princípio a gente pode ter um sistema bancário onde o objetivo a garantia que tem que ter em cima disso é que a segurança e a precisão são fundamentais e os testes em si eles devem se concentrar em validação de segurança e precisão das transações por exemplo diferente de um jogo de videogame que o foco pode ser em testar a experiência do usuário com o jogo a parte de desempenho gráfico a parte de som do jogo para compreender se a parte de áudio está correta ou está com as devidas situações esperadas dependendo do contexto que aquela pessoa que está testando o jogo está naquele jogo naquele devido momento ou até mesmo outros tipos de software voltado por exemplo sumador de voo entre outros que tem contextos e abordagens diferentes no dia a dia e estratégias também consequentemente diferentes com mais preciosidade ou menos preciosidade também pois tem sistemas que podem estar relacionados a vida de pessoas também questões de faturamento questão de dinheiro e assim por diante então depende muito do contexto essa parte dos testes e o último princípio que é a falácia da ausência de defeitos quando a gente fala falácia é muito no conceito de uma concepção errônea só para dar um exemplo para dar o contexto dessa palavra em específico seria mais voltado para a concepção errônea o que que é esse princípio tais mesmo que o software passe em todos os testes planejados isso não significa que ele atenda as necessidades expectativas dos usuários ou do mercado então a ausência de defeitos não garante que o software seja adequado para uso e o que qual que é a importância desse princípio esse princípio ele sublinha a importância de entender os requisitos e expectativas dos usuários e de realizar testes de aceitação além de simplesmente focar na busca de defeitos tem que ter um olhar além disso não é simplesmente procurar defeitos é compreender se o que está sendo construído está realmente com base nas expectativas do usuário e se aquilo realmente está fazendo sentido para ele a gente pode até pegar um exemplo um aplicativo de agendamento médico por exemplo ele pode não ter defeitos técnicos mas se a interface for confusa ou os pacientes tiverem dificuldade em agendar consultas ele não será considerado sucesso então portanto nesse tipo de situação se a gente pegar um olhar para testes de usabilidade eles acabam sendo são tão importantes quanto os testes funcionais então tem que ter um olhar também nesse quesito para compreender que poxa não é simplesmente enxergar que todos os testes aqui passaram tudo foi desenvolvido conforme o que foi documentado mas poxa tem um olhar para o usuário para compreender se a expectativa está sendo atendida se aquela funcionalidade o modo como é utilizado vai fazer sentido para o usuário tem que ter esse olhar e essa atenção esse certo preciosismo com esse olhar nesse quesito não é simples fato a gente não a gente não identificou defeito mas a gente tem que ter olhar para compreender se o que foi desenvolvido está realmente casando com as expectativas do usuário final em relação ao uso da solução bom aí passando por esses sete princípios qual que seria a conclusão desse contexto desse compartilhamento de conhecimentos com vocês os sete princípios de teste de software eles fornecem uma base sólida para planejar executar e melhorar processos de testes e eles ajudam a gerenciar expectativas otimizar atividades adaptar abordagens ao contexto do sistema e também focar na identificação e resolução de defeitos de maneira eficiente ao aplicar esses princípios as equipes de teste podem aumentar significativamente a qualidade e também a confiabilidade do software entregue então é esse recadinho que eu quero compartilhar com vocês esses princípios minimamente uma visão bem resumida e sucinta para quem não tem conhecimento começar a ter esse olhar e quem já tem dá uma reciclada também do modo como é que vai apresentando em relação a isso e para fechar eu só gostaria de compartilhar com vocês uma sugestão de livro de uma pessoa que é o guru da área de testes que é o Glenford Myers e eu acabei incluindo uma citaçãozinha dele ali que é bem bacana que é algo que é bem real no nosso dia a dia não só aqui mas em qualquer lugar que trabalha com desenvolvimento de produtos e o teste de software é um processo uma série definida de processos projetados para garantir que o código desenvolvido irá fazer o que foi projetado para fazer e inversamente que ele não faça nada fora dessa intenção e reforçando um bom software deve ser previsível e consistente sem oferecer surpresas ao usuário então essa é uma citação uma frasezinha utilizada por esse guru aí da área que é o Glenford Myers e o livro que eu estou citando é o livro de autoria dele que é o A Arte do Test Software que é The Art of Software Testing que é bem reconhecido aí na comunidade de testes e qualidade de software então seria isso aí Wilson eu não sei se tem algum lugar que eu possa deixar esse material eu até deixo uma sinalização de referências no último slide caso alguém queira consultar ou pesquisar tais links fica disponível também para acesso aí caso alguém tenha curiosidade Tais 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 Legenda Adriana Zanotto